Sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora estamos oficialmente de volta, o meu computador está funcional Eu troquei a placa-mãe que deu um problema e finalmente nós voltamos naturalmente com as atividades do canal Já faz um tempinho já que eu resolvi o problema da placa-mãe, mas eu tive outros problemas aqui com HD e tal E eu não consegui gravar tanto quanto eu gostaria também, também devido a outros problemas e questões Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre uma polêmica na internet, que eu queria... Assim, tem várias polêmicas na internet, a polêmica da Blaze, a polêmica da Haluka e várias outras coisas que ficaram latentes no YouTube recentemente Principalmente no período que eu estava fora aqui da internet Mas o que eu vou falar hoje é um pouco diferente, eu vou reviver um pouco aquela discussão que teve em torno de um pseudo-podcast Eu acho que uma moça tinha falado que o homem não deve ajudar a lavar a louça, né? Porque isso se tornaria uma... reduziria a energia masculina dela Bom, aquelas pseudo-ciências e magical thinking que todo mundo conhece, né? Mas eu vou falar agora sobre a questão do ponto de vista econômico Quais seriam as vantagens e desvantagens e meu veredito sobre se o homem deve sim ajudar nas tarefas domésticas Ou se ele deve simplesmente ser um provedor E a minha resposta pode surpreender a vocês, porque eu sou um católico tradicionalista E eu acredito que vocês devam estar esperando um determinado tipo de resposta Mas eu vou olhar de um ponto de vista puramente analítico e econômico, tá certo? Qual que é a origem do pensamento de que o homem deve ser puramente um provedor e a mulher deve ser a dona de casa? Isso daí é uma coisa que, desde os tempos mais primórdios, né? Nas sociedades caçadoras-coletoras, os homens eram basicamente caçadores E as mulheres coletavam frutas e grãos para o lar E elas administravam esses recursos, cozinhavam, etc O pensamento de que um homem ajudar a lavar a louça vai torná-lo mais feminilizado Vem da ideia de que devido a carga histórica, o peso histórico Dessas funções serem atribuídas à mulher, historicamente O homem estaria assumindo um papel feminino E, portanto, ele estaria assumindo uma característica feminina De feminilidade A questão que eu quero levantar é o seguinte Além da análise técnica É que se este pensamento fosse verdadeiro, ele poderia ser generalizado Então, quaisquer papéis que eram dominados por donas de casa Como, por exemplo, a gastronomia Seriam papéis que feminilizariam o homem Mas o engraçado é que, justamente, o ramo da gastronomia Passou a ser ocupado majoritariamente por homens E isso é algo engraçado Porque esses homens não são de forma alguma feminilizados E as mulheres até acham atraentes os homens que cozinham Até para ter uma atividade de cozinhar junto com esses homens e tudo mais E o outro argumento que foi utilizado por essa moça É que os homens, se eles forem donos de casa Eles não vão poder focar nas suas carreiras Mas, veja, não existe uma necessidade Para que um homem ou uma mulher sejam donos de casa em absoluto Certo? Então, eu vou dar alguns argumentos econômicos Que vão indicar se é mais eficiente Uma distribuição das tarefas entre casas Seja entre o homem e a mulher Ou o homem e a mulher e os filhos Ou se essas tarefas deveriam estar No encargo de uma só pessoa Certo? Bom, esse peço histórico Ele também era presente na antiguidade Tanto que se você pegar o livro 3 do O Economos Que não se sabe se é de autoria do Aristóteles ou do Xenofonte Eles tratam dos deveres da esposa Ele fala A boa esposa deve ser a senhora da sua casa Tendo sob sua responsabilidade o cuidado de tudo que é nela De acordo com as normas que demos anteriormente Do que foi acordado entre o casal Não deve permitir que ninguém entre na sua casa sem o conhecimento do seu marido Temendo sobretudo as conversações com mulheres desocupadas e à toa Ficar fofocando com as vizinhas Que tendem a envenenar a sua alma A alma que no sentido clássico seria o sinônimo de mente Deve-se tão somente ter conhecimento do que ocorre dentro Ao passo de que se lhe vem algum dano das coisas de fora Seu marido sofrerá recriminação disso Deve controlar os gastos do dinheiro Investindo nas festividades que seu marido tiver aprovado Mantendo-se além disso dentro do limite Que a lei determina no que toca aos gastos, aos vestidos e os adornos Me recordando que a beleza não depende do luxo das vestes e adereços E adereços nem merece tanto louvor e dignidade de uma mulher A abundância do ouro quanto autocontrole e domínio próprio Enfim, ele também fala que o marido precisa ser um marido fiel Tanto quanto a mulher precisa ser uma mulher fiel dentro de casa e tudo mais E que o marido também domina mais o mundo externo Enquanto a mulher domina mais o âmbito interno da casa E a ideia geral é que Essas divisões de tarefa São muito mais determinadas entre uma mulher cuidar da casa E um homem trabalhar e cuidar do âmbito externo Porém, no mesmo livro Se a gente for, acho que é no livro 1, se não me engano Ou no livro 2, isso daqui Capítulo 4 Capítulo 6, acho que é do livro 1 ainda Capítulo 6 do livro 1 Também do Economos Ele fala que as tarefas domésticas devem ser distribuídas De forma que algumas estejam sujeitas à supervisão do marido E outras à supervisão da esposa E que depende realmente da forma com a qual eles chegam Em um acordo E o economo nada mais é do que um administrador dos recursos dolar A ideia de economia é a administração dos recursos dolar Ou economos Como eu já falei no texto inicial O que é economia Agora vamos abordar Acerca dessas relações E o que seria mais eficiente dentro de um lar Certo? Se você parar para pensar Na economia A gente trata de um negócio Em manuais de economia básica A gente trata de um negócio chamado Lei das vantagens comparativas De David Ricardo A ideia do David Ricardo É o seguinte Que mesmo que uma pessoa Como Adam Smith pregava Tenha todas as vantagens absolutas Ou seja, ele seja mais eficiente Ele produza mais em menos tempo Do que uma segunda pessoa Eu produzo, por exemplo Cerveja e pão de forma E eu sou melhor na produção desses dois bens Eu produzo mais rápido E uma maior quantidade Do que uma segunda pessoa Ele não vai ter todas as vantagens comparativas De modo que Naquilo que ele é relativamente melhor Tem mais facilidade Então eu sou melhor em produzir Cerveja do que pão de forma Por exemplo E você é melhor em produzir pão de forma do que cerveja Apesar de que absolutamente Eu tenha as vantagens Comparativamente Você tem uma vantagem Sobre a produção de um determinado bem E eu de outro De modo que Mesmo se eu deixar você produzir Aquilo que você é relativamente melhor Mas que eu Em termos absolutos Seria melhor A gente vai produzir ainda mais Porque eu vou me especializar Naquilo Que eu tenho um custo de oportunidade menor Ou seja Aquilo que eu consigo fazer mais Abdicando de menos Certo? Eu abdicaria De menos Pães de forma Para me especializar em cerveja Do que eu abdicaria Em quantidade de cerveja Produzindo pão de forma E você é o inverso De modo que A gente vai ter mais cervejas E pão de forma Se a gente dividir O nosso trabalho Certo? E isso Também é válido Se a gente parar para pensar Nas atividades de casa Então O que cada um tiver Uma vantagem comparativa Isto é As tarefas de casa Que as pessoas tem mais Facilidade Para executar Não necessariamente Que elas gostem mais Mas que elas tem mais facilidade Para executar Que elas acabem executando Em um Período mais Restrito Menor Mais rápido As responsabilidades da casa Vão ser Resolvidas E também A gente pode pensar Na qualidade do serviço Enquanto cada um Faz melhor alguma coisa Enquanto alguém lava Melhor louça Alguém cozinha melhor E por aí vai Né? Desse modo As pessoas Quanto menor For esse tempo Né? Claro que no primeiro momento Quem nunca fez nada Em casa Vai ter que se descobrir Fazendo várias atividades E vendo aquilo Que ela tem mais facilidade Que é relativamente melhor É... Mas com o tempo Isso vai ser Isso vai ser descoberto Pela experiência As atividades de casa Vão ser Resolvidas em um período De tempo mais curto Certo? Se as atividades de casa São resolvidas em um período De tempo mais curto Existe mais tempo livre Certo? Para todos E se existe mais tempo livre Para todos Cada pessoa na família Vai poder Ou fazer atividades Em comum em família Educar os filhos É... Ou até mesmo Se desenvolver Né? É... Formar capital Intelectual Certo? E... Investir na própria educação E na educação dos filhos De modo Que todos Vão poder Se desenvolver Igualmente Todos Vão poder É... Tanto o pai Quanto a mãe Vão poder Se desenvolver Intelectualmente Economicamente É... De acordo Com o que eles Queiram e pretendam Para o futuro De mesmo modo Que se tanto o pai Quanto a mãe Forrem fontes De renda Para a casa Né? Baseadas Nas suas vantagens Comparativas No mundo Dos negócios Maior Vai ser a renda Interior Daquela casa E quanto maior Aquela renda interior Daquela casa Maior Vai ser o padrão De vida É... Daquela determinada Família Né? Ceteris Paribus Então se é esse o caso Me parece Que a divisão De trabalho Entre as Funções Que cada um Tem uma vantagem Comparativa Dentro de casa Me parece Mais eficiente Do que Deixar isso Nas mãos De uma única Dona de casa E distribuir Ainda assim Que a mãe Ela possa ser A gerenciadora Das atividades Caseiras Até por ter Mais essa Natural tendência A compreender Melhor O aspecto Do lar É... Ainda assim A divisão De trabalho Dentro de casa Me parece ser Mais eficiente Do que Meramente Deixar isso Na mão De uma pessoa Só Certo? Portanto Do ponto de vista Econômico A gente sabe Que é mais eficiente Por conta De todas Essas características Das vantagens Comparativas E do nível De renda Da casa Propriamente Que vai aumentar Caso Tanto o marido Quanto a mulher Trabalhem Agora Do ponto de vista Da tradição Não teria problema Por exemplo Um homem Com uma vantagem Comparativa Em cozinhar Por exemplo Ser o cozinheiro Oficial da casa Enquanto a mãe Ou os filhos Lavam a louça E distribuem As outras Demais características Na casa De acordo Com as necessidades E facilidades De cada um E também Isso pode ser negociado Em casos Que alguém Tenha que estudar mais E não tenha tempo Para cuidar Dessas atividades Seja mãe Filhos Ou pai Ou pai Que tenha que ajudar Os filhos Com o dever de casa E por aí vai Então essas coisas Elas não são Tão preto no branco Não é só porque A atividade De lavar a louça Historicamente Foi designada mulher Que o homem Ele vai deixar De ter A sua masculinidade Por conta De fazer Esse tipo De atividade Não existe Nenhuma comprovação Uma correlação Científica De que Se o nível De testosterona Abaixe Porque você Lava uma poa Numa louça Tá certo? Ou que você Não vai fazer dinheiro Principalmente Se todos Na casa Tiverem mais tempo De desenvolver Seu capital Intelectual E por aí vai Tá certo? Então essa é a minha visão Sobre esse assunto Uma visão puramente Analítica E técnica Do ponto de vista Da ciência econômica De que Não Não existe Nenhum motivo Pelo qual Um homem Não poderia Se desenvolver Se ele ajudasse Nas atividades Na casa Muito pelo contrário Tanto ele Quanto a sua mulher Podem se desenvolver E aumentar o nível De renda interno Da casa Ah o homem Ganhar mais que a mulher A mulher Ganhar mais que o homem O que importa No fim das contas É que o nível De renda da casa Vai estar maior E que ambos Busquem sempre Se desenvolver Para aumentar O seu padrão De vida Dentro da casa Justamente também Dentro das virtudes Da moderação E não Um padrão de vida Hedonístico Uma família Estruturada E por aí vai Tá bom Então Essa é a minha noção Que eu tenho Sobre esses assuntos Deem seus feedbacks Aí no comentário E lembre-se sempre Galera Que a tradição Ela não é algo Imutável Mas que evolui Organicamente Com um acúmulo De experiências Tá certo Existem aspectos Atemporais Essenciais E aspectos Meramente acidentais Que podem mudar De acordo Com a conveniência Do tempo Desde que não Corrompa Os princípios Gerais Tá certo Bom Espero que vocês tenham gostado Deem aquele like Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Se você quiser saber mais Sobre a lei Das vantagens comparativas Acompanhe meu curso gratuito De microeconomia Aqui no canal Que tá na playlist Microeconomia 1 E espero ter ajudado A todos Quem se interessar mais Por temas de economia Confira os outros vídeos Do canal Os outros podcasts E as outras playlists Forte abraço Fiquem todos com Deus Quem não acredita em Deus Fiquem com a força Do Luke Skywalker Fui